Fala aí família, estamos de volta depois de um tempinho parado com um episódio super especial. A Vila Mídia está explodindo aqui, inclusive esse é o motivo pelo qual eu não tenho gravado tantos vlogs eu tenho estado na rua, dentro de clientes, só reunião que eu não posso gravar, obviamente estratégia digital estratégia comercial de clientes é coisa sigilosa então assim, o conteúdo do vlog estava muito prejudicado mas agora voltando um pouco aqui pra dentro eu acho que tem um episódio super interessante eu sou fascinado por RH, qualquer um que entre no meu LinkedIn inclusive entrem lá no meu LinkedIn me sigam lá também, vai ver que no meu tagline tem lá HR Driven Businessman, ou seja, um homem de negócios movido por pessoas, movido a RH e hoje a gente tem aqui a concretização e mais um passo nessa direção a Vila Mídia está crescendo exponencialmente e se tornou uma competência estratégica aqui dentro cuidar das pessoas e atrair talentos diferenciados pro nosso ecossistema então a gente está trazendo uma pessoa super sênior de mercado pra ser o nosso Head de RH e vocês vão ver um pouquinho das nossas reuniões de onboarding com ela e um bate-papo com o time também tenho certeza que o João vai fazer um bom trabalho editando as melhores partes e cara, senta a bunda aí, aproveita porque se tem uma coisa que eu vejo muita gente errando é ignorando o aspecto humano de uma empresa e eu não tenho confusão sobre esse assunto eu sei que são as pessoas que geram qualquer resultado a gente já vai ter mais um pouco mais de base sobre como te apresentar e por que eu digo isso? porque você entrou aqui pra matar um ponto muito específico da dor da Vila Mídia que é contratar um trilhão de pessoas a gente está fechando dezenas de clientes cada cliente que a gente fecha precisa de duas, duas, três pelo menos duas, às vezes três pessoas então assim, na velocidade de crescimento que a gente está imprimindo e na velocidade de captação de clientes que a gente está trazendo a gente, tipo assim, atração de talentos é uma competência fundamental então, num olhar micro e até a gente pode enxergar a tua entrada aqui num olhar micro e num olhar macro o que eu quero dizer? curto prazo, longo prazo? se a gente olhasse num olhar micro seria tipo assim, cara, você vai ser headhunter aqui dentro você vai, assim, sua função, missão assim, o que você respira quando acorda sonha quando deita pra dormir é tipo assim, é achar pessoas boas vender o nosso sonho mostrar a oportunidade que existe aqui dentro e trazer elas pra trabalhar com a gente então eu poderia definir dessa maneira mas essa é uma visão muito míope perto do que o RH representa dentro de uma instituição pelo menos na minha visão nas minhas outras duas empresas inclusive, eu não tinha RH eu era o RH eu escrevo manual de cultura eu escrevo, assim, é nesse nível que isso é importante pra mim eu não delego ah, escreve um manual de cultura aí pra gente não, eu gasto em contáveis horas refletindo sobre essa merda porra, traduzindo pra um material guiando o pessoal de criação a criar um material de apoio assim, eu me envolvo nisso nesse ponto então, assim, isso é maximamente importante então, no micro a tua função poderia ser enxergada porra, atrair uma tonelada de gente aqui pra dentro que seja boa pra gente poder entregar tudo que a gente vende mas, eu não queria que você entrasse com essa ótica então, já desde a primeira conversa eu vou te dizer no tudo que você tem que tocar então, assim, é óbvio que a gente tem problemas de captação a gente tem até algumas umas 5 vagas abertas, mas que estão até na mão de Headhunter no momento então, você tem até um tempo maior de respirar então, eu quero primeiro tocar na função como um todo mas depois eu quero entrar especificamente nessa parte de captação de talento o que eu queria que guiasse no nosso processo mais uma vez o teu Head vai ser o Vini mas essa vai ser a única função onde eu vou me meter tipo assim, pra caralho porque, apesar, tipo assim, do teu Head ser o Vini o teu chefe é o Vini mas, assim, essa é uma área que eu não consigo não me meter então, eu vou participar por bem ou por mal espero que por bem mas eu vou me meter muitas das vezes experiência grande em RH várias das vezes RH, às vezes é visto como DP e atração de talento DP e contratação DP e contratação, isso é muito humilde eu quero que a gente trabalhe e tenha procedimentos internos como eu tenho nas outras empresas e eu que fazia no espectro inteiro de vida da pessoa aqui dentro então, pô, bacana tudo começa com a nossa comunicação pra fora tipo assim, da oportunidade que existe aqui dentro do tamanho disso daqui de pô, quão interessante é trabalhar na GalarMedia mas esse é só o primeiro passo atraiu a pessoa já engata um outro momento que é, assim, maximamente importante que é o onboarding da pessoa que é onde ele vai ter contato com tudo que a gente tem de visão aqui dentro o que a gente enxerga pra empresa como ele pode crescer aqui dentro qual é a forma que a gente faz as coisas o que é aceito, o que não é aceito quais são, tipo assim qual é a metodologia de trabalho qual é a nossa visão que é tão diferente sobre social e digital que tem sido considerada, porra, às vezes revolucionária aí fora tipo assim, é dar esse contexto inteiro pra ele então, coisas assim dadas as devidas proporções e as devidas ajustes caso a caso talvez em algum momento seja interessante até que nas primeiras duas semanas o cara nem trabalhe o cara fique só passando por uma série de ações de onboarding exatamente então, tipo assim captação de talento que tem a ver com a comunicação pra fora e é o procedimento de entrevistar e de criar um banco de talentos aqui dentro eventualmente até criar um banco criar o nosso primeiro programa de trainee criar programa de estágio criar, assim, uma série de coisas isso estaria na sua mão esse primeiro espectro segundo espectro que tem que ser trabalhado também é o onboarding o que um designer faz na hora que ele entra aqui dentro? ele faz um pô, a gente vai ter um curso interno de diretor de arte que ele vai ter que passar antes ele vai ter uma série de atividades pré-feitas onde ele vai ser pedido pra criar certos conteúdos de acordo com o briefing e aí o head de criação aqui de dentro vai julgar o conteúdo dele dizer o que ele poderia ter feito diferente o que ele poderia ter usado enfim, eu acho que essas coisas são super interessantes então, segunda parte, onboarding e eu acho que cada função deveria ter um onboard como se fosse um MBA tipo assim, um currículo padrão todo mundo tem que entender da visão da empresa do que a gente está fazendo aqui das oportunidades qual é a cultura aqui dentro mas num segundo momento talvez alguma coisa específica de função copywriter, redator passa por uma segunda metade designer o X diretor de arte passa por uma outra desenvolvedor, programador passa por uma outra criativos passam por uma outra enfim, tipo, analista de marketing passa por uma outra então a gente tem uma série de uma segunda parte então, captação, onboarding a segunda parte treinamento das pessoas aqui dentro entender quais são as competências fundamentais de desenvolvimento como é que a gente torna alguém que é júnior alguém sênior o que separa um cara que você pode confiar em um projeto como o Ciro que é um cara teoricamente sênior e o que separa um cara que acabou de sair de uma faculdade de comunicação do Ciro então, entender esse mapeamento de competências e criar treinamentos internos junto comigo, junto com o Vini junto com quem quer que seja pra gente ter isso aqui dentro como ferramenta ferramenta de processo interno então captação de talento onboarding treinamentos metodologia de avaliação das pessoas tanto pra ver performance quanto pra cuidar das pessoas que estão aqui dentro identificar quem não está performando quem está performando criar esse tipo de KPIs e, por fim, uma coisa que é padrão e que existe que é, eventualmente, desligamento como é que a gente desliga as pessoas a gente ajuda elas a conseguir empregos enquanto elas estão se desligando tipo assim como é que é essa etapa então tem todo esse ciclo desde a captação onboarding treinamento avaliação das pessoas e melhoria das competências delas internamente e o desligamento então eu quero assim, a visão pra tua função é trabalhar esse espectro inteiro em algum momento não muito longe claro que a gente tem que ser responsável e resolver certos problemas que são mais imediatos mas essa é a visão bacana? e eu diria que as nossas três pessoas aqui são as pessoas mais importantes dentro dessa empresa apesar de você estar entrando depois apesar de você não ter um nome bonito igual o do Vinícius com C na frente tipo, é uma das funções mais importantes aqui dentro é a pessoa que sonha o sonho a pessoa que executa o sonho e a pessoa que cuida das pessoas que estão aqui dentro então no limite a tua função é tão importante quanto isso de verdade não é sacanagem não essa é a minha visão se você entra no meu LinkedIn agora e eu sou uma pessoa pública né tipo, tudo que eu coloco pra fora é a maneira que as pessoas me enxergam se você entrar no meu LinkedIn agora você vai ver o que está escrito na minha headline no LinkedIn não sei se você já viu você já viu? vamos abrir aqui pra cima o tamanho da pressão que você tem em cima de você o que está escrito? aí em cima headline a primeira coisa que fala é HR Driven é assim a primeira frase que está aí é assim homem de negócios movido por RH apaixonado apaixonado por construir negócios e contar histórias fantásticas é isso que isso diz tipo assim a primeira frase é HR Driven HR alguém que é Driven é alguém que é movido a então é tipo assim movido homem de negócios movido a RH movido a pessoas isso aqui é o que está escrito aqui então essa é a pressão que você tem em cima de você é só isso né então mas bacana esse é o panorama macro show então eu quero que você trabalhe no ciclo inteiro das pessoas que vão dos funcionários das pessoas que vão que vão englobar o nosso time e a maneira que eu quero que você faça isso é ao longo desse próximo mês eu quero ter reuniões semanais com você e com o Vini onde você vai me apresentando apresentando e apresentando para o Vini o que você está criando em cada um desses aspectos é só um planejamento tipo assim o que você vai fazer não precisa criar nada em D0 não precisa ah eu vou criar aqui os treinamentos vou criar o procedimento não é só o que tem que ter em cada uma dessas áreas o que tem que ser feito quais são as melhores práticas qual é a tua visão vai misturar com a minha visão com a visão do Vini e a gente vai ajustar ao longo das semanas o ciclo de vida isso que eu falei aqui em outras palavras é o ciclo de vida da pessoa dentro de uma empresa tem várias coisas que precisam ser feitas e ter em cada uma dessas etapas e ao longo dessas quatro dessas quatro reuniões nesse primeiro mês eu quero ajustar muito isso porque isso vai virar o seu planejamento de trabalho para frente bacana dentro dessa visão macro tem uma coisa que eu gostaria que você fizesse que é acrescentando em cima do que o Vini falou agora eu quero que você sente durante 10 minutos com cada pessoa da Velar Media então vai sentar com o Pecorelli para bater papo quem é você sua vida se apresentar Pecorelli Natan João todo mundo literalmente quero que você tire 10 minutos para falar com cada uma das pessoas se estender a mais maravilha mas eu quero que você sente se apresente para cada uma das pessoas faz sentido isso? acho que é bem na linha do que tu tinha falado só que só para se apresentar para sentir um pouco das pessoas até quando a gente começa a colher um termômetro de como é como é essa parte da gente entender que por dentro como é que elas sentem aqui uma coisa é a nossa percepção do que a gente tem passado de como está o ambiente outra coisa é de fato ali o ponto alto de como a pessoa está sentindo e a gente entende que a gente precisa ouvir as pessoas e a gente entender tá sempre ali as expectativas de evitar o índio de evitar informações e o que a gente fala isso eu acho bem importante para você melhorar as pessoas bacana é você quer ir depois que eu faça um material disso não não é pra você pra você a gente vai trocar muito sobre o que você acha de cada um você vai ser o nosso termômetro né porque eu já assim já estou blindado da realidade já tem algum tempo ninguém me fala o que acha aqui dentro talvez o João tenha mais intimidade comigo do que outras pessoas mas assim a galera tipo assim ah é o CEO é o Rafa tipo assim nem falo com ele direito tipo ou não falo o que eu acho pra ele as pessoas comentam entre si eu vi isso talvez esteja começando a chegar num momento desse então você tem que buscar o que as pessoas estão achando sentindo tipo assim essa é a tua missão tem alguns deals pipocando pra sair que vai precisar mas aí a gente responde a eles então o que eu queria que você fizesse como primeira atividade mapeasse quais são as funções e as características clássicas aqui dentro então designer barra diretor de arte videomaker editor de vídeo redator copywriter criativo é uma função que precisa começar a mapear que é creative isso você vai trabalhar com o Vini pra ele te brifar do que que é isso então o que mais que tem tem gente pra trabalhar com social media que são conteudistas pessoas de social community management que é o cara que é o cara que gerencia as redes sociais e que responde comentário então tem uma série de funções específicas coordenador de marketing de conteúdo gerente de marketing de conteúdo eu quero inclusive que a gente trabalhe em dois espectros tem essas funções todas que eu vou pedir pra assim que você bater com o Vini você me manda por hangout só pra eu ver se vocês esqueceram alguma coisa se eu quero acrescentar alguma coisa e aí eu queria que inclusive a gente trabalhasse nas posições tanto mais básicas quanto um pouco mais cêneros também pra hora que a gente precisar então mas tudo começa com esse mapeamento dessas pessoas e a descrição desse tipo de pessoa que skills ele precisa ter que skills ele precisa ter que tipo de conhecimento específico precisa ter quanto tempo de experiência prévia se precisa se não precisa e cara que perfil de pessoa é essa então assim esse tipo de coisa você precisa passar pro Vini tipo assim ó Vini eu preciso desse tipo de coisa eu preciso dessas informações aqui pra criar o perfil da vaga o Vini já tem alguns perfis das vagas antigas que a gente escreveu com base nisso acho que já dá pra adiantar mas esse é o primeiro passo é criar ó essas são as funções que a Velar Mídia contrata inclusive administrativo também interessante a gente já começar a criar um banco de dados de gente administrativo financeiro tá aqui esse banco de dados aqui então de funções que a Velar Mídia precisa hoje em dia e vai precisar no futuro então é interessante por exemplo a gente também já ter gente de RH já ter talvez gente por exemplo só de headhunting pra hora que a área pegar você vem pra fazer uma função de gerência e de gestão e vai ter uma pessoa só contratando aqui dentro vai ter uma pessoa só mexendo com DP aqui dentro vai ter uma pessoa que só vai cuidar pô de pô ambiente interno sei lá entendeu mas então a gente precisa mapear e o Vini precisa te ajudar nisso nas funções que a Velar Mídia precisa hoje barra precisará no futuro e aí com base nisso a gente vai criar as definições de todas as vagas e aí nesse segundo e eu espero que a gente feche isso aí por exemplo até quarta-feira mais ou menos quais são as funções quais são os tipos de coisa vai ser um trabalho tudo que você conseguir desafogar o Vini cara seja proativo e manda bala e a partir dali a gente bate isso tudo e você já começa a criar o nosso banco de talentos então também estruturar como é que vai ser o banco de talentos vai ser uma planilha do Google Sheets por função com os contatos todos da pessoa como é que foi como é que foi a entrevista enfim tem que estruturar essa área também bacana? cara, vamos lá Chief Heart Officer foda-se você está trabalhando você agora é chefe da cardiologia dos talentos adorei cara você tem alguma coisa contra? não porque eu acho que eu acho que dá peso porque só tem outros dois cargos aqui dentro que tem C na frente que é C-Sulto que chama que é Chief Executive Officer Chief Operating a gente ainda não tem um CFO mas dá o peso que eu gostaria de dar para o RH aqui dentro então e tira dessa mesmice iniciar cursos humanos tipo india bacana então seja bem-vinda pode se apresentar como Chief Heart Officer show acho que é isso show então bacana gente chama todo mundo aqui da mesma forma que quando o Flávio entrou toda a posição assim é muito importante aqui dentro que for mudar radicalmente a forma que a gente faz as coisas eu vou sempre reunir a galera para explicar o porquê que isso é importante para dizer qual é a missão dessa pessoa aqui dentro o que a gente pode esperar para que a gente pode contar com ela a Erika está entrando aí hoje no time e para falar um pouco do que ela vem fazer aqui eu vou até falar o quanto de importância eu dou para esse assunto a gente obviamente tem outras duas empresas aqui no prédio que tem uma porrada de funcionário são empresas extremamente tradicionais e já bem-sucedidas que já rodam e dentro delas eu nunca contratei ninguém para fazer o RH assim a gente tem gente que faz DP que cuida de folha de pagamento que cuida da burocracia ao redor do RH que é o famoso Renato vocês adoram mas eu nunca contratei ninguém para fazer RH e quem está aqui há mais tempo ou seja Natan só sabe que eu fazia o RH eu que sempre fiz tudo de RH eu escrevo o nosso primeiro manual de cultura lá atrás que foi o Natan até que fez o design cara, escrito por mim eu não pedi ah, aí vamos escrever um manual de cultura aqui para ser um documento foda-se aqui, vamos ter um manual de cultura não, eu escrevi o manual de cultura mesma coisa da Velar Media Lucão quem é que escreveu o manual de cultura que a gente ainda vai apresentar mas quem é que escreveu eu que escrevi assim eu sou fascinado por RH você entra no meu LinkedIn agora tipo, o meu título lá é HR Driven Businessman tipo, é o título lá do LinkedIn é nesse nível que eu sou fascinado por RH eu não tenho a menor dúvida que o que cria a Velar Media vai criar qualquer empresa são as pessoas aqui dentro tanto que eu sempre falo que as atitudes que vocês tomam na ponta de vocês quando vocês apertam enter vocês estão escrevendo a cor do nosso futuro eu sempre falo essas coisas e isso é verdade então, assim eu não tenho a ilusão de que os resultados não são criados pelas pessoas então eu sempre fiz essa função de RH dada a importância que eu dou para ela e na Velar Media isso vai ser cada vez mais central por quê? porque as outras empresas elas têm um tamanho 10x elas chegaram a sua maturidade a Linse Radio nunca vai crescer absurdamente mais do que ela está agora no curto prazo a Linse nunca vai crescer radicalmente mais as empresas já cresceram monumentalmente lembrando a gente está trazendo elas de 3 milhões para 25 milhões de vendas esse ano então elas já cresceram o grosso que elas tinham para crescer é difícil quando você tem uma base pequena é mais fácil você crescer exponencialmente do que quando você tem uma base maior então as outras não vão mudar tanto mas a Velar Media é um monstro cada cliente que a gente traz a gente tem mais duas pessoas e cara para trazer cliente agora a gente até fechou a captação durante um mês para não criar mais problema porque para trazer cliente é só abrir a torneira que entra cliente aqui dentro é nesse nível que a gente está então dado que essa é uma competência fundamental eu pela primeira vez senti a necessidade de ter ajuda nisso então a Erika está entrando aqui para cuidar de pessoas aqui dentro e para vocês terem uma ideia do tamanho da importância dessa posição na minha cabeça e aqui dentro da estrutura ela vai ser o único outro C-Sulto daqui dentro então tem CO aqui CO aqui e ela é CHO e a gente fez uma brincadeira aqui com o nome vai ser Chief Heart Officer mas a função dela é cuidar de pessoas aqui dentro então ela vai cuidar do espectro inteiro de nós desde desde a desde a desde a captação de talentos atração de talentos porque para a gente crescer conseguir captar a gente boa é fundamental cada contratação errada que a gente fala aqui dentro pode a operação de uma maneira assim desproporcional então colocar a gente boa aqui para dentro é fundamental ela vai cuidar daí ela vai cuidar do onboarding dessas pessoas que entram para que elas se sentam acolhidas para que elas tenham o contexto correto entendam o que a gente faz como a gente faz ela vai cuidar vai começar a estruturar a parte de treinamentos internos para poder trazer alguém que é um designer júnior para ser um diretor de arte alguém que é um copywriter júnior para ser um criativo sênior então assim ela vai começar a mapear essas competências criar os procedimentos internos de como a pessoa chega do ponto A ou ponto B então ela vai cuidar desse espectro todo e muito em breve já vão ter outras pessoas dentro do time dela então eu queria dar as boas-vindas para a Erika e falar que ao longo dessa semana ela vai estar marcando uma conversa individual com cada uma das pessoas aqui para conhecer um pouquinho mais de vocês e que qualquer coisa que vocês queiram reclamar reclamem no dia de ela mas é isso Erika se você quiser falar alguma coisinha aí falar um pouquinho do que é você o que você fez para dar uma introduzida e aí o que é você o que é você o que é você o que é você Sim, bateu sempre, senhora. Show, a gente quer falar alguma coisa, quer falar alguma coisa? A gente quer falar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Show.